A Esperança Derradeira Bolsonaro, nós somos milhões de tantas razas e religiões Irmãos unidos, numa só bandeira, Deus salve a pátria brasileira Irmãos unidos, numa só bandeira, Deus salve a pátria brasileira Desde Oxuí até Roraimar, do São Francisco ao Tapajós A nossa pátria nos conclama, Bolsonaro somos todos nós Bolsonaro, nós somos milhões, verde e amarelo, os nossos corações Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira Liberdade ainda que tardia, o sonho que cantou nossos avós Valores, questões para a família A mudança somos todos nós Bolsonaro, nós somos milhões Tantas caluras e perseguições Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira Jamais será vermelha a nossa bandeira, Deus salve a pátria brasileira Segurança é paz pro povo aflito O Brasil, senhores, somos nós Bolsonaro, nós somos milhões Longe de nós, tantas corrupções Longe de nós, tantas corrupções Por te lutaremos, pátria mãe gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Por te lutaremos, pátria mãe gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Bolsonaro, nós somos milhões Tanta alegria em nossos corações Por te lutaremos, pátria mãe gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Por te lutaremos, pátria mãe gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Por toda a pátria brasileira Se espalhou forte e veloz A esperança verdadeira Bolsonaro, somos todos nós Bolsonaro, nós somos milhões De tantas razas e religiões Irmãos unidos numa só bandeira Deus salve a pátria brasileira Irmãos unidos numa só bandeira Deus salve a pátria brasileira Desde o Chuí até o Reimar Do São Francisco ao Tapajós A nossa pátria nos conclama Bolsonaro, somos todos nós Bolsonaro, nós somos milhões Desde amarelos nossos corações Jamais será vermelha a nossa bandeira Deus salve a pátria brasileira Jamais será vermelha a nossa bandeira Deus salve a pátria brasileira Liberdade ainda que tardia O sonho que cantou nossos avós Amores cristãos para a família A mudança somos todos nós Bolsonaro, nós somos milhões Tentas razas e perseguições Jamais será vermelha a nossa bandeira Deus salve a pátria brasileira Jamais será vermelha a nossa bandeira Deus salve a pátria brasileira As margens do Ipiranga, Deus se o grito Calvando independência em alta voz Segurança e paz para o povo aflito O Brasil, senhores, somos nós Bolsonaro, nós somos milhões Longe de nós, tantas corrupções Longe de nós, tantas corrupções Portilutaremos, pátria mãe gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Ponte lutaremos, Pátria Mãe Gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Bolsonaro, nós somos milhões Tanta alegria em nossos corações Ponte lutaremos, Pátria Mãe Gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Ponte lutaremos, Pátria Mãe Gentil Bolsonaro, presidente do Brasil